Música Fala galera da Blue Game, bem vindos a mais um vídeo, aqui é o Rossi com a parte 2 aqui do nosso detonado de Bioshock Infinity É, parece que nós entramos aqui em um lugar que eu não sei, opa Parece que nós bebemos galera, nós bebemos Nós bebemos aqui uma coisinha, pegamos sal aqui Que que é isso, The World Prophet Ah, sei lá, não vou olhar essas porra louca nem Que doideira Foi mal galera, eu não queria fazer isso não Queria fazer isso aqui, ó Será que eu posso atirar nesse povo? Ah tá, o 1 e o 2 estão em troca de vigor, beleza Calma, primeiro vamos Vamos pegar um cigarro aqui O cigarro da energia, Carol, que foda Faz todo sentido, né Galera, o que vocês estão achando aí do seriado? A nossa série Bioshock, eu nunca tinha jogado Bioshock não, cara, bem legal Será que dá pra falar com um doido? Munição de pistola, os caras, onde é que tem? Ah, vamos roubar Vamos roubar, né Galera, não Nem vai perceber Mais energia Parece que os itens não são usáveis, galera Escudo Adiciona um campo magnético repulsivo para melhorar a defesa Aceitar, claro Olha só É, legal, curti Mais uma coisa aí, eu não vou ouvir Porque eu não tô afim Porque eu não curti de ouvir esses negócios Vamos ver Munição pela pistola Mas eu estou cheio de munição pela pistola Parece que eu tô ganhando muita munição, galera Parece que isso aqui não é um tipo de jogo, galera Que você fica sem munição Ou fica sem Sem qualquer outro tipo de coisa Parece que eu vou ter recurso aqui Até não poder mais Munição de metralhadora Agora só falta metralhadora, hein, cara Opa, vamos pegar essas garrafas aqui Ah, é isso aí, cara Eu tô bebão Tô bebaço, cara Nossa, que foda, cara Puta, que pariu Não acertei a pomba, cara Pomba gira Ah, velho, isso ficou Ah, não, velho Que que tá acontecendo com o meu PC, velho Nós vamos ter que esperar a ponte chegar aqui, eu acho Se eu puder olhar para eles com o Skyhook Oh, que loucura, galera Que loucura, galera Que massa, cara Parece que é ali, ó Metralhadora Nossa, metralhadora, galera Metralhadora, galera Será que não tem mais bala para a metralhadora por aqui, não? Pô, que jogo massa, hein, cara Foda Que porra que foi essa, cara Foda, hein Ai, que isso Tá, eu acho que eu vi um cara ali Pô, joguei errado o negócio Tá, tô acostumando aqui ainda, hein, galera Tô acostumando aqui ainda Não me xinguem Por favor Ai, 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 ai Onde é isso? Será que isso funciona? Onde que tá essa porra que eu não tô vendo, cara? Tá ali, ó Toma, mulher Vamos recarregar aqui Opa, parece que meu campo de energia voltou Parece que ele volta com o tempo, sei lá Não tenho direito não, mas tudo bem Pô, mulher não, cara Por que jogo um pouco Ai, 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 o que que tá acontecendo? Tá, galera Foi mal Onde isso, onde isso, onde isso Aqui Toma, vagabundo Nossa senhora, muito louca essa garra, hein Ai Tá, calma, calma, calma Vamos trocar de arma, como é que eu faço pra trocar de arma Eu vou destruir essa porra louca, cara, cê é louco Será que vai ficar comigo pra sempre? Não vai não, tá acabando Ai Ai, foi péssima ideia, péssima ideia, péssima ideia Péssima ideia, galera, péssima Tá, vamos esperar o escudo recarregar Pasculhar Ah, aí sim, cara Pegar a metralhadora aqui Parece que eu tô precisando de munição de metralhadora Parece que é ali Parece que é ali Porra que pulão, hein Vamos procurar aqui Vamos procurar aqui umas metralhadoras Algodão doce Vamos procurar aqui umas metralhadoras, né, galera Como é que eu faço pra salvar esse jogo? Será que é automático? Não sei que porra não Sair para o menu Retomar jogo, reiniciar ponto É, parece que eu vou ter que esperar os pontos pra mim É agora, hein, cara Parece que eu vou ter que voltar pra lá Depois eu vou pra onde? Barra de espaço, desligar Tá, tô entendendo Tô sacando o jogo Tá, vamos ver aqui Olha só essa bike, cara Que louco Tá, eu fico lentasso quando eu fico assim Nesse modo Tô precisando de sal, hein, galera Minha pressão tá baixa Onde será que é? Vamos usar nossa amiguinha Certinha Opa, moedinhas Nossa amiguinha certinha Cadê? Ah, aqui Parece que estamos entrando numa residência aí Me desculpem por esses travados Eu ainda vou descobrir o que que é Vamos roubar aqui vazio Opa, munição de metralhador É isso aí, cara Energia, energia, energia Só faltou sal Só faltou sal, cara Onde será que tá o sal, hein, galera? Pate, foder Não sabia que dava pra fazer isso, não Mas tudo bem Eu vou morrer aqui Eu vou morrer aqui Ai, 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 ai Ai, que que is, cara Toma Ai, sal, cara Sal Tô precisando de sal Foi mal pelo lag aí, galera Depois desse vídeo aqui Eu vou consertar essa porra Isso aí, cara Sal Parece que matar civil não é muito bom, galera Parece que vem muito bicho Ai, fodeu, 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 fodeu Vão dar soco. Vão sair no soco. Vão sair no soco. Ai, vou morrer. Parece que eu tô sem munição disso aqui. Ai. Ah, cara. Não é possível, cara. Vamos lá. Vamos tentar de novo. É, parece que eu gasto um pouquinho de dinheiro pra mim fazer isso de novo. Tá, vamos botar a metralhadora aqui. Ah, parece que eu não chamei atenção dessa vez. Tá, galera. Chamar atenção não é muito bom nesse jogo, tá? Já avisando. Opa, abriu sozinho, cara. Essas portas abri sozinhas, cara. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tá legal o jogo. Pena que tá dando essas travadas aqui. Daqui a pouco eu acho que eu não reiniciei o PC. Meu PC tem muito tempo que tá ligado, cara. Muito tempo. Me desculpa por não ter tido vídeo ontem, viu, galera? Era pra ter tido. Então, por isso eu vou... Opa, mais sal, grana. Ah, aqui tudo é bom, cara, ó. Sem chamar atenção é bem melhor. Galera, eu tô saindo apertando o F, tá? Porque... Se não, vocês já viram. Ah, tá. O E troca de arma. E o Q troca de... De coisa ali. Vasculhar. Vasculhar. Vasculhar o quê, cara? Ah, vasculhar a bolsa. Mais sal. Pegar tudo. Ué, mas não tá pegando, cara. Quem é que se foda? Tá, vambora, galera. Sem mais delongas, né? Tá, pra onde será que eu tenho que ir? Tá, pra cá. Ai! Onde que tá essa porra louca, cara? Pô, tô errando tudo, cara. Por que que eu taquei isso? Eu não sei. Puta que pariu, cara. Destruí. Eu não tô acostumado com essa mira aí. Apertar esse botão pra mira. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou trocar. Com certeza eu vou trocar no próximo episódio. Eu vou inverter, sabe? Vazio. Tomar no rabo. Ainda vazio. Dá uma carregada aqui. O que será que é pra fazer aqui, cara? Acho que é aqui. Isso aqui. Salvando. Vamos lá na próxima sala. Opa, sal. Ih, parece que aqui tem nega aí, galera. O que tem essa, cara? Se foda, eu vou... Eu vou ir só pro... Eu vou fazer só o walkthrough mesmo, galera. Só passando direto mesmo. Sem pegar porra nenhuma. Eu vou... E assim... O profeta nos deu... Aos doidão. Será que é pra matar esses locos? Nossa senhora. Puta que pariu, fodeu Ah, velho, esse botão aqui é muito difícil Toma, toma, toma Pô, esses bichos aqui são fortes pra cacete, cara Pô, mas esses também tem tudo, hein, galera Na cabeça é crítico Ah, mentira Quem que tá atirando? Ah, ela é em cima Na cabeça Matei? Ah, foi crítico Na cabeça é instante Parece que eu terminei o local aqui É só vasculhar os corpos rapidinho Vou vasculhar todos não, porque eu já enchi minha vida, isso que importa Missões opcionais Lhe dão oportunidade de encontrar suprimentos valiosos Tente revisar lugares nos quais já foi encontrar a fechadura dessa chave Tá, eu não vou aceitar Tá, eu não quero aceitar, cara Deus Por Deus e pelo país Tá, isso não faz muito sentido Parece que é pra vir pra cá Vou equipar a minha metranca aqui, mas Tá sem bala a minha metranca, cara Vamos procurar umas balas aqui, galera Rapidinho Pouca bala nem rola de metranca, cara Aqui ó, sal que eu gastei Ah, medkit Não preciso Cadê o cara que eu matei aqui Pô, eu vi um trem vermelho aqui, cara Jurei Sal Tá, não tem bala de metranca Ah não, peguei Ó o tanto lá Tanto não, né É pouco isso aí Pouco pra caralho Pô, tô viajando aqui, cara Foi mal Monumentais, Land Vamos ver onde é que é essa porra, cara Tá, então vamos Deixa eu só dar uma vasculhada aqui, rapidão Desliga essa porra desse rádio Não quero saber Opa, elevador, hein, galera Push Vamos ver Com certeza eu vou mudar esses controles aqui, galera Porque meu mouse tem botão Ele tem uns botões adicionais Eu vou usá-los pra usar essas magias aí Que eu tô Eu tô me confundindo todo pra usar elas Aldemos Patria nostra Defendere Isso aí tá liando, hein, cara Máquina de vendas Então quer dizer que isso aqui é uma máquina de vendas, cara Munição pra metralhadora Eu vou comprar isso Vamos comprar Comprar mais Isso, enchemos Enchemos a metralhadora Curti a metralhadora, viu, galera Tá, eu quero saber como faz pra salvar, cara Opções Eu quero ver Vamos ver aqui, ó Tem nada que fala de salvar, cara Parece que nós vamos ter oito vigor ao todo Puta que pariu Ah, tá Se eu segurar o V Eu posso executar uma pessoa Legal Opa, passarinho O que é que um pássaro tá fazendo dentro daqui, galera? Tá passando um filme O que é isso, cara? Que loucura, cara Um índio Tá, não tô afim de ver esse filme Filme ruim, cara Filme ruim, cara Vai, te fuder Filme não estraga, galera Vamos ver, parece que é aqui Nossa Que isso, que isso, cara Nossa, isso aí foi sinistra, hein, galera Pô, véi, esse lag, cara Por que que será que meu PC tá fudendo Desliga essa porra, cara Não dá pra desligar essa porra, cara Com o beijo do diabo equipado Segure e solte o botão direito Para criar uma armadilha explosiva Parece que eu Vou precisar dessa porra, hein, galera Sai dessa porra, cara Nossa Tá, beleza Nossa Nossa Porra, ele quebrou meu escudo com uma, hein, galera Beleza Ele é antes de perto Se fudeu na minha, cara Só te digo isso Tá, meu sol tá cheio Recarregar essa porra louca Opa, minha mão tá cabulosa, hein Nossa, ficou vermelha Ui Pô, um tanto de dano que esse cara toma Você vai se fudendo a minha, rapaz Munição Cadê o outro cadáver, cara? Parece que aquele ali era o Zé do Cachão, galera Tá, recarreguei a metralhadora aqui um pouquinho Tão falando que... Eu acho que é a gente que é o... Vá até a Estação das Gôndolas Que porra, cara Vamos usar o telescópio aqui, galera Monumental Island Estação das Gôndolas Como é que eu vou saber qual que é a Estação das Gôndolas? Vamos sair dessa porra louca, cara A Estação das Gôndolas Eita porra louca Ah, tá Urrrr Que pulão, cara, que esse cara dá Tá, peguei as manhas de pular Vamos pegar o que tiver pra pegar aqui Mais nada? Então vambora Galera, eu tô curtindo o jogo, viu? Jogo bacana, mas... Não tá dando tanto susto igual os... Os jogos de terror que eu faço no canal Os indie O que que vocês acham? Quem assiste aí meu canal mais tempo O que que vocês acham? Eu acho que não tá dando tanto susto assim, não Parece que tem uma testemunha mulher ali Não sei que porra que é essa Vou tentar não matar os inocentes Porque chamam uma porradeira de gente Nossa, olha a grana que eu ganhei ali, cara Ah, vai se fuder, cara Vocês vão se fuder na minha, cara Tá, beleza, galera Cabuloso Eu não pensei que ia ter guarda aqui dentro, não Telefone, vamos usar o telefone, cara Vamos pegar energia aqui de volta Olha Eu vou te deixar viva Com um propósito Cês sabem qual, né, galera? Cês sabem qual? Não vou deixar viva porra nenhuma Pra te fuder Tem nada no corpo dela, vadia Tá, onde que eu tenho aqui, cara? Estação das Môndolas Estação das Môndolas Estação das Môndolas Tô voltando lá pra cima, cara Tá, galera Vim aqui à toa Ai, vim ali à toa, galera Que novidade Adoro ir nos lugares à toa, sabe? Devia ter apertado esse V antes Ah, ali, ó Vamos lá, vamos lá Minha mira piorou do nada, hein, cara Aff Tenho que trocar esse botão urgente, cara Tá, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra pegar Nada Cuidado, fechado Entrada proibida por ordem da autoridade polícia do Columbia Vamos entrar aqui Entrar nessa área Bom, galera Esse episódio vai ficando por aqui Muito obrigado pra quem assistiu Quem quiser receber as atualizações pelo Facebook ou Twitter É só seguir aí, tá na descrição Blue Game aqui E o Rossi na área Vamos fazer esse detonado completo, beleza? Muito obrigado e até a próxima